Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Foi igual o São Paulo Fashion Week também a experiência que eu tive Cara, é tipo 9 minutos, é uma loucura Você desfilou no São Paulo? Não, eu fui assistir Eu já gravei São Paulo Fashion Week, eu entendi o que você falou, dá raiva mesmo Você é rápido demais Você ganha um convite para ver o estilo do Fernando não sei o que Você se senta, puta A galera senta, apaga a luz Três minutos, passou as roupas, acabou É impressionante, cara Acabou, sai todo mundo, agora entra outra galera que vai ter outro filho Caralho Cinco minutos, aquela galera com cara de bulímica Tipo assim, nossa roupa que tendência, que forte Tipo olhando eu feio que você não é modelo, né? É, o pessoal olha, cara As linhas Não é engraçado Não, e tem uma coisa que é tipo assim, aí vai entrevistar o, 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 né? O modelo É, não, tipo o estilista Ah, o estilista, tá E aí, cara, o cara assim, não, porque assim, a minha coleção, ela foi inspirada na decadência de São Paulo Do século XVIII Então assim, esse preto poluição, né? Assim, é em homenagem aos craqueiros de hoje em dia Cara, é uma coisa que fala, mano, mano Porque esse cara tomou, né? Não é que tomou, é que tem nenhum que morde essa isca Totalmente, cara E eu compro essa porra e pago a cara E você encontra aquelas roupas que desfila, você não vê ninguém usar na rua nunca Ah, mas é tem Não, jamais, jamais Não, jamais Eu sou a guarda em casa, eu acho, né? A tia entra com o chapéu maior que essa mesa Aí ela entra com o chapéu com umas penas Olha Você fala, onde que a pessoa vai usar isso, cara? Eu tô há 40 anos esperando aquele chapéu da abertura do Fantástico tá na rua Eu não vi ainda Não vai ver Não vai ver E você não vai ver As mulheres com aquele chapéu de preto Maravilhoso, maravilhoso É, um esquadro Aí eu vi Um negócio Mano, aí você vai ver a Lady Gaga com uma roupa que é carne De carne, é Costurando e teve toda uma coisa É louco de... Esse mundo da moda é louco, velho Moda é muito louco É muito louco É muito louco Eu não entendo É engraçado que as pessoas compram Dá pra perceber Sem pensar muito Não, elas compram sem pensar Cara, eu acho que tem uma coisa Realmente é muito avant-garde É muito avant-garde É muito avant-garde Ah, sim E tem uma coisa assim Em todos os âmbitos Assim, da moda Né, em todos os âmbitos Mas é... Eu acho que as coisas estão mudando É muito avant-garde